Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peraí colega. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vlog no meio da tarde. Aí eu tô aqui porque eu tava editando um vídeo. Passei a manhã inteira editando vídeo, respondendo comentário, vendo e-mail, essas coisas. E agora que eu comecei, né, a minha rotina de verdade. E aí eu tô aqui preparando o almoço. Tinha três linguiças no congelador, só três. Aí o que eu fiz? Soltei ela daquela pele que vem dentro dela, quer dizer, do lado de fora. E coloquei pra refogar aqui na panela, não queria fazer na airfryer não. E aí tô lavando a loucinha, aí tem salada, né, de ontem. Então é isso que vai ser meu almoço. Minha casa tá arrumada, graças a Deus. E aí eu acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês. E enfim, conforme a gente for fazendo as coisas, a gente vai mostrando aqui pras colegas. Se você é novo no canal, se inscreve. Estamos indo rumo aos 200 mil. Então tem muita gente que assiste aqui e não é inscrita. Eu sei porque sempre quando eu falo isso, tem gente que fala Minha, é verdade, eu não sou inscrita. Então tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. E aí toda vez que eu não tiver vídeo novo, você vai receber. E aí você não fica por fora das novidades. Porque eu sempre vejo gente, Minha, você não tá mais fazendo isso? Minha, você não tá indo mais pra não sei o que? Minha, você não faz mais isso? E eu tô fazendo e a pessoa que não tá recebendo o vídeo E aí não tá sabendo das coisas que tá acontecendo. Então se inscreve pra você não perder nada, tá? Então deixa eu continuar lavando a minha louça e soltar o som aqui. Minha, você não está firmada nas coisas que pode fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Minha, você não é inscritação, não é inscritação, não é inscritação, não é inscritação. Minha, você não é inscritação, não é inscritação, não é inscritação, não é inscritação, não é inscritação. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos comer. Comecei a dobrar umas roupas ali. Que eu tirei do varal e que tava na cadeira. E aí eu vou... Pegar umas uvinhas. Pra estar comendo. Coloquei um frango pra cozinhar também. Que eu vou fazer aquela pastinha de frango. Que eu já ensinei pra vocês. E aí dá pra colocar na rapioca. Dá pra colocar... Na... Pompom, enfim. Onde você quiser. E aí eu tô aqui com as minhas uvas congeladas. Aí tô pegando algumas aqui. E vou voltar pro quarto. Pra continuar dobrando as roupas. Ai, gente. Não gosta disso. Dessa parte de dobrar. Mas enfim. Coloquei uns vídeos aqui pra eu ir assistir. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, vou aproveitar pra organizar só essa parte aqui hoje e tirar as roupas de frio. Roupas de manga comprida, né? Já que o calor chegou. Então eu vou tirar só essa parte hoje, porque o resto eu não tô animada pra limpar o resto não. Então eu só vou organizar essa parte e aí outro dia eu vou uma outra parte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ali ficou as roupas de frio. Coloquei tudo em sacolas, porque eu não achei os sacos que normalmente eu guardo. E também tem almofadas ali no meio. Então vão ficar aí as roupas de frio pra quando o inverno voltar, eu lavar tudo e a gente começar a usar. Banho tomado. Coloquei um macacãozinho aqui de calor. Gente, como é bom tomar um banho assim, bem geladão, né? Geladão assim, né? Morno. Pra mim é gelado, mas pra vocês deve ser morno. E o Roberto fala que é morno esse banho que eu tomo. Mas tava precisando. Estendeu uma roupa aqui no varal. E o Beto já já tá chegando. É tão bom ter ele agora em casa mais cedo. Mais cedo assim, né? No horário normal. Mas é que ele não vai mais pra faculdade, né? Então é muito bom ter ele assim em casa. E aí eu vou pensar o que a gente vai fazer pra jantar. Eu acho que vai ser tapioca. Como eu fiz a pastinha de frango, e eu acho que ainda tem tapioca aqui, acho que vai ser isso que a gente vai comer. Bom, gente, ó. O frango já ficou pronto. Aí eu vou jogar mais um pouquinho de salsinha. E vou jogar em um copo de requeijão. E aí eu vou misturar. E aí dá pra gente colocar no pão, na torrada, na tapioca. Comer como mistura mesmo. Enfim, dá pra colocar em vários lugares. Eu amo essa pastinha de frango. E aí eu vou jogar mais um pouco. Chuva, o Beto chegou, aí eu tava ali fazendo uma massaginha no pé dele, coitado que ele tá só o pós hoje, ficou o dia inteiro em pé, e aí eu vou fazer uma tapioca aqui pra gente, a gente vai tomar com café hoje, hoje vai ser tapioca, não vai ser salada não, ele falou assim, não quer, e eu vou colocar dentro da minha tapioca, além da pasta de frango, eu vou colocar um pouquinho de alho poró, pra fazer uns treque treque na hora que comer, hum, que delícia. Tchau, 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 tchau. Música Tapioca pronta, bora comer, gente. Terminamos de comer, você fez quente ou gelado, amor? Dá pra fazer, tá vendo o lado azul? É pra fazer gelado. Acho que podemos continuar, mas depois avisa pra gente, com o que estamos lidando. Tudo bem, ai meu Deus. Será que é bom? Amor, o que que é isso? Chá. Mas chá com espuma? Chá com espuma? Música Mó, tem café aqui, Bê, você tá brincando comigo. Tô lá. Ó, que chá estranho. Ai amor, ele já vem doce. E a gente terminou de fazer nossas metas pras 2019. A gente fazia isso todo ano, mas aí ano passado a gente não fez, né amor? Ano passado a gente não fez. E aí a gente voltou esse ano de novo, aí a gente faz metas pra mim, o que eu quero. Metas pro Beto e metas pra nós dois que a gente quer fazer, conquistar, enfim. E aí a gente fez, pra no final do ano a gente dar o tique pra ver se deu tudo certo. E agora ele tá ali fazendo um café e um chá pra mim. E estamos assistindo Irmãos à Obra. Amo Irmãos à Obra. Amo Irmãos à Obra. Amo Irmãos à Obra.